Hei hei pessoal, sejam muito bem-vindos ao Weekly Vlogmas. Hei! Hoje é o nosso primeiro dia do Weekly Vlogmas, eu tinha-vos dito que infelizmente este ano não seria possível eu fazer o Vlogmas e vocês vão saber agora porquê, porque na altura quando sair vocês já vão saber a grande novidade porque a Rochita vai lançar uma coleção de joalharia e é a minha marca própria pessoal, não é apenas uma coleção por acaso é uma coisa que vai estar em loja o ano inteiro e vamos ter várias coleções, portanto é uma coisa que está realmente a dar muito trabalho e que vai estar não só online, mas também nas lojas físicas como eu estava a referir e portanto tem sido muito, muito trabalho Aliás, eu já não saía de casa há algum tempo, aliás a Gloria hoje é que me disse amiga, vamos fazer umas fotografias pelo amor de Deus e então estamos aqui também a celebrar o primeiro dia oficial da Gló a trabalhar com o Youtube e então viemos aqui ao parto da Paz no instantinho fazer umas fotos primeiro com estes look-its que nós temos agora depois também vamos ao Almada Forum porque eu preciso de ir selecionar umas peças para também tirar umas fotografias com o trabalho que eu vou fazer e é isso, vamos aproveitar este dia lindo por acaso está um dia super bonito, pena este vento mas está solinho, então está toda a gente feliz, não é? e vamos então tirar estas fotos para não nos atrasarmos o tempo está perfeito agora para tirar a luz também e aqui está a Paz da Giro e aqui está muito, muito fofo eu disse agora, vamos a um sítio que eu acho que vai ficar top portanto vamos pôr mãos ao... bem, já cumprimos a nossa saga no Almada Forum e também já fizemos as fotografias que eu precisava de entregar entretanto a Glow Glow está aqui e eu agora recebi umas camisolas, umas ugly sweaters do Lidl que eu vos queria mostrar porque eles enviaram e eu achei mesmo fofo eu até vou ligar a luz aqui para vos mostrar no espelho temos aqui a primeira, a ugly sweater e eu acho que eles enviaram mesmo duas camisolas uma assim mais longa como esta que eu acho que é uma camisola para o homem portanto deve ser para o Tommy e... oh... aaaah glória, o que eu acabei de descobrir este é mesmo lá, a ugly sweater é super fofo ai, adoro espera, 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 espera espera, espera, espera e esta claramente é de rapariga e é um tamanho bem mais pequenino eu acho que isto é um S, é um XS aliás e eles enviaram esta muito gira este é o cálculo que seja para mim e esta para o Tommy mas achei mesmo gira assim com as letras amarelas e aqui com as candy canes e aqui é uns foquinhos de neve achei mesmo fofinha esta é claramente pó avacalho, não é? esta é que é um bocadinho mais até para usar no dia a dia eu acho muito fofa já agora mostro esta também vestida esta é mesmo gira era o que eu estava a dizer à Glow totalmente que utilizava no dia a dia com um casaco preto e assim com estas calças acho que fica mesmo bem mas como estava a dizer nós chegámos agora à casa eu vou aproveitar para trabalhar umas coisas do site o site está quase pronto fui eu que construí o site todo eu quis mesmo eu sei que eu iria ter o quadruplo do trabalho do que contratar outra pessoa mas foi uma coisa que eu quis mesmo fazer porque eu sinto que o design é uma coisa que me caracteriza bastante até mesmo no canal e tudo e eu queria mesmo que as pessoas olhassem e dissessem não, isto foi a minha roxinha que fez então eu estou a fazer o site estou a produzir o site todo produzi as fotos de produto também todas porque eu tinha uma visão muito específica eu posso vos dizer que só não tirei as fotos a mim mesma porque eu não consigo tirar porque senão tinha tirado de boa porque eu sou um bocadinho control freak principalmente em tudo o que sai e que é relacionado com o meu trabalho portanto eu queria ser mesmo eu a produzir o site e é shop.inasroxinha.com estou muito feliz porque ainda por cima o meu domínio foi aprovado hoje e aqui temos o nosso belo site eu estou tão orgulhosa deste burner que eu fiz eu fiz em photoshop e juntei várias fotos da campanha que eu acho que ficaram mesmo giras e pronto e depois temos aqui um botão de conectividade para vocês poderem logo ver a coleção se vocês passarem aqui com o rato vocês têm logo acesso aqui o site ainda está um bocadinho morto porque vou configurar já temos aqui as nossas pecinhas está tudo a dizer escutado porque eu ainda não inseri o stock em sistema entretanto temos aqui cozinheira em casa hoje contratei-a com glitter nos olhos e tudo é que tem uma cozinha é que tem uma cozinha é que tem uma cozinha estamos a fazer massinha com atum mas hoje é a lá globo e estamos a fazer na Uke vamos usar esta massinha da Uke que eu acho que já vos mostrei uma vez nos stories o Tommy foi a comprar e temos aqui poupinha de tomate tenho esta louça para limpar do almoço que a Globo também almoçou conosco o que é que tudo... já vai inventar eu não faço ideia não oh meu Deus já está não há volta a dar não quero enviar uma cerveja para poder fazer estava a tentar convencer a abrir uma cerveja só para ela pôr um bocadinho de tempero exato é mesmo goveia para aquecer o sangue temos aqui uma princesa linda a papar a jantar ela hoje teve mal da barriguinha pessoal eu dei-lhe um bocadinho da nossa comida e ela coitadinha não lidou muito bem com ela não foi Teti mas já estou mais bem dispostinha minha mãe é tonta dá-me comida que eu não devia mas eu faço uns olhinhos tão lindos e depois ela não resiste mas pronto pessoal errei com ela hoje dei-lhe comida que não devia foi carne picada mas não lhe caiu muito bem não foi meu amorzinho desculpa eu começamos a nossa terça-feira bem adribulada basicamente eu ontem passei muito mal a noite o Tommy teve que ir a meio da noite à farmácia comprar imódium porque eu tive uma crise de cólicas eu também estou com menstruação portanto isto também não ajuda mas os nervos todas estas coisas não ajuda nada pessoal porque estamos em fase final e eu estou realmente ansiosa estou entesiasmada mas estou realmente ansiosa e muito preocupada com tudo ao mesmo tempo e a minha cabeça não consegue descansar e portanto isso tem repercussões no meu corpo e uma delas foi exatamente esta doideira destas cólicas mas pronto estive até às 4 da manhã nesta brincadeira ainda consegui adiantar algumas coisas do site eu tinha combinado ir hoje com a Gloria com a Corby e com a Dri ao brunch para tomarmos um pequeno almoço juntos para também celebrar o facto da Gloria começar a trabalhar só com o Youtube que ela fez esse switch há pouco tempo e então nós tínhamos combinado que íamos fazer um brunch festivo para celebrar e eu disse que não ia mas agora quero ir acho que me vai fazer também bem à cabeça também sair porque verdade seja dita vocês ontem viram com a Gloria a fazer as fotos e tudo mais mas eu já há muitas semanas eu diria há duas semanas que eu ando literalmente enfiada em casa que não tenham andado a fazer nada fora de casa a não ser estar à frente deste computador e reuniões que preciso de comparecer para fechar coisas portanto esta tem sido a minha vida e eu preciso sinto mesmo estou numa fase em que preciso mesmo de terminar as coisas mas ao mesmo tempo dar um descanso ao corpo e tentar ao máximo abstrair-me um bocadinho do projeto porque acho que estou demasiado envolvida porque é que eu sinto que esta terça-feira será a terça-feira da roxinha queixosa vai ser roxinha durante não sei quantos minutos a queixar-se porque as evas não estão bem a perceber eu estava a dizer a Gloria no carro eu não estou a aguentar a Gloria eu acho que não vou aguentar até chegarmos ao brunch eu não mas felizmente eu tinha medicação comigo e já tomei então me senti um pouquinho melhor vamos agora até para o quarto cheguei finalmente a casa pessoal eu entretanto já mudei de roupa porque eu estou mesmo mesmo indisposta hoje as coisas não estão a correr bem aliás eu tive uma crise quando fomos tomar um pequeno almoço portanto eu não estou mesmo mesmo bem fui só mesmo fazer as coisas que precisava de fazer precisava de entregar mais um trabalho e fui já tratar disso com elas porque é sempre melhor quando temos companhia quando temos ajuda de quem percebe e vim para casa porque já não estou a aguentar mesmo já nem consegui ir ao estúdio porque se não estiver melhor vou mesmo ao hospital estou a achar mesmo estranho eu sou uma pessoa que quando estou assim fico logo boa de um dia para o outro e desta vez não está a resultar estou a sentir-me muito desconforto no aparelho gastrointestinal e estou assim mesmo mesmo estranha a sentir-me sempre com uma coisa aqui presa na garganta sempre com vontade de vomitar cá estou o pessoal entretanto o Tommy já chegou a casa e hoje eu fui muito mimada eu pedi à minha mana para me vir fazer canjinha e ela veio porque a pessoa não sabe fazer uma canja não sabe eu estou a pessoa fica idia tudo é que fica boa e eu disse Cata vem-me fazer canjinha e ela disse está bem e pronto está ao lume certo e pronto também temos aqui o nosso peidinho choco e neste não sei onde é que ela não tenho que ir ver mas temos aqui a Teti está papá não é meu doce e nós chamamos peidinho choco ao ninesto porque o ninesto fica doente muito rapidamente e o Tommy acabou de sair da casa bem que está ao telefone não sei com quem mas o meu peidinho choco favorito está aqui que é o meu ninesto olá meu amorzinho da tia olhem a ciumenta olhem a ciumenta ninesto olá budinho oi que eu estou aqui na sala porque está quentinho não é meu amor hoje é quarta-feira pessoal e a roxita está me não estou incrível mas já estou bem melhor do que ontem ontem eu estava mesmo com uma crise muito chata e só consegui ficar a trabalhar mais ou menos até a meia-noite e hoje permiti-me descansar um pouco porque eu também sinto que é do stress e o meu corpo está completamente em falência técnica está mesmo do género acaba com isso roxinha porque já não está a dar para mais então é aquela coisa prefiro dar um bocadinho de tempo ao meu corpo para ele recuperar versus ir para as urgências do hospital portanto essa foi a minha lógica estou-me a sentir melhor e vamos ver como é que vai correr o resto do dia espero que melhore ainda mais amanhã também já temos estúdio marcado para fazer as gravações para o vídeo de revelação do projeto a Rita vai-me ajudar felizmente a amiga está de férias esta semana e pode-me ajudar felizmente porque eu não sei o que é que seria da minha vida sem ela para este projeto há tanta coisa que pode ser falada e há tanta coisa gira que eu posso partilhar com vocês pequenas curiosidades fun fact sobre a coleção como é que foi criar uma coleção então eu senti que deveria ser um tipo de conteúdo um bocadinho diferente talvez um que eu anei um bocadinho mais elaborado diria era esse o meu objetivo acho que vai ficar muito giro e acho que vamos conseguir fazer uma coisa simples mas com muita informação e que vocês também sintam mais envolvidos com o projeto mas antes de irmos obviamente que eu vou acompanhar do meu tabuleiro este é o tabuleiro das minhas peças há aqui peças novas que vocês provavelmente não vão ver já no lançamento são peças que nós vamos adicionar e aqui está as bolsinhas elas não têm glitter ok elas são só assim este azul lindíssimo com estes talhos em dourado e com o nome aqui do domínio e também o nome da marca que é a Inês Rochinha e ela é assim toda azulinha linda, maravilhosa sério esta bolsa só chegar a este conceito foi uma pesquisa e tanto e eu depois tive que escolher o material que queria fui mesmo escolher a textura do material a cor enfim é um trabalhão parece que são coisas tão simples de fazer não é? mas na verdade são coisas que requerem um grande processo e pronto temos aqui as minhas pecinhas da coleção elas neste momento não estão muito organizadas porque nós temos andado com elas de lado para o outro mas elas costumam estar mais direitinhas e organizadas mas pronto vou ter que levar este tabuleiro para ter a certeza que está tudo ok também no site que todas as peças estão a ser cortadas no site que está tudo impecável e é isso siga agora aqui estamos nós são 5 da tarde neste momento por isso é que já está tão escuro porque infelizmente agora escurece muito cedo mas eu estive de volta do site o dia inteiro fechar coisas assim mais burocráticas e que eu podia mesmo despachar sozinha como os termos e condições valor dos portos começar a inserir essas coisinhas todas no site e felizmente já consegui tratar disso aliás tive ao telefone por ser que todo Airpods tive ao telefone durante algum tempo com os meus fundadores tive também ao telefone com o meu padrinho que ele é web designer portanto ele também me tem dado alguma ajuda no site infelizmente ele não conseguiu ajudar com aquilo que eu precisava hoje mas eu provavelmente amanhã terei que passar o site para um programador antes de começar a trabalhar eu também acabei por dar aqui um jeitinho aos estúdios estive a organizar as coisas fechei aquelas cortinas porque para lá das cortinas está tudo péssimo está uma confusão um caos eu tenho ali imensos recebidos atrás que ainda nem tive tempo de ver honestamente nem abri sequer e ainda nem vos mostrei nada liguei aqui o candeeiro porque já estamos com pouca luz e sim eu não sei o que é que me deu para pôr uma vela ali mas a vela sujou completamente a minha parede e fica péssimo e eu vou mostrar-vos porquê porque eu vou fazer os meus OOTDs aqui e vejam só o que é que aparece ali atrás aparece mesmo a mancha na parede eu não consigo tirar aquilo já tentei esfregar não sai e para além de não sair fica péssimo porque eu tenho ainda por cima aqui o espelho oficialmente estou exausta estou doente e estive até agora a trabalhar só um é um meio um meio de treze da manhã amanhã vou ter que estar fresca e fofa para fazer as gravações algumas pessoas se vão me relacionar com aquilo que eu vou dizer mas eu sou aquela pessoa que tenho muita dificuldade em pedir ajuda em tudo da minha vida eu gosto de ser eu a fazer tudo e não gosto de dizer quando estou mal e então está a ser muito difícil para mim admitir que preciso de ajuda aliás eu liguei agora a pedir ajuda e nem sei se o que me custa mais é ter que pedir ajuda ou é o facto de eu não conseguir fazer alguma coisa eu acho que o facto de eu ter que pedir ajuda e eu sei que isto pode ser super random aquilo que eu estou a dizer e pode parecer super descabido mas eu só tenho uma personalidade assim eu só gosto de fazer tudo sozinha e sou me assim independent all the way mas claramente estou exausta e preciso admitir isso a mim mesmo e portanto acho que vamos conseguir resolver o problema ainda não temos a certeza mas acredito que amanhã já tenho uma resposta amanhã também vai ser um dia corrido vou gravar de manhã depois a seguir vou logo a correr para o trabalho que vou fazer com a Candice para o evento depois a seguir vou gravar o podcast com o Mônica Breste e depois ao final do dia vou tentar vir para casa e pegar no computador e tentar perceber o que é que ficou resolvido o que é que não ficou e tem sido assim uma luta porque não é só mexer com o trabalho em si sabem é é o mental a minha cabeça não descansa a minha cabeça não desliga e talvez isso seja porque penso demasiado nas coisas eu não sei se vocês são como eu mas quando eu estou nestas situações eu preciso desabafar com alguém então como eu não quero acordar o Tomás porque vai ser só uma delícia eu acordá-lo porque ele ainda por cima amanhã levanta-se super cedo eu tenho áudios com a minha amiga Rita Serrano enquanto ela dorme eu só despejo áudios é isto que eu faço eu despejo áudios eu sou este tipo de amiga e portanto vou desabafando é tão full circle quando vocês ouvem vocês mesmos a falarem sobre os assuntos e o quão dramático é a vossa vida e na verdade não é assim tão dramática as coisas resolvem-se mas na vossa cabeça quando as coisas estão a mil parece que nada 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 corre bem não é e nada parece que faz sentido mas na verdade tudo faz sentido e às vezes é importante vocês ouvirem essa voz vocês mesmos ora muito bom dia já estamos aqui no estúdio já muito mais compostos não é quem me viu e quem me viu quem me viu e quem me vê eu não cansei de dizer isto basicamente quem me viu ontem à noite não acreditava que eu seria esta borboleta esvoce santa hoje tenho aqui a Ritinha comigo também está a precisar de ser uma borboleta eu mandei eu mostrei aliás os meus áudios tipo a minha compilação de áudios eu sou este tipo de pessoa eu sou este tipo de amiga que vou fazer desabafos para os whatsapps das outras pessoas eu deixei os áudios a passar enquanto ia tirar o café ia à casa de banho e fui ouvindo a roxinha a ter um mental breakdown e eu tiro o café o que vale é que a Rita a Rita é muito como eu nós temos uma forma muito semelhante de reagir ela não me manda áudios mas eu normalmente ela entende muito bem aquilo que eu estou a passar então é aquelas pessoas que eu gosto de me conversar só me falta também vestir a roupa que vamos utilizar mas vou vos mostrar temos aqui o set já todo montadinho com as nossas câmeras vamos ter um vídeo com duas câmeras uma coisa assim gira como se fosse assim em behind the scenes eu até vos vou mostrar aqui como é que está aqui esta segunda câmera está assim mesmo com um aspecto de estúdio que era esse o objetivo e depois aquela é uma câmera frontal só com o fundo branco acho que vai ficar muito interessante pessoal acabámos mesmo agora de gravar eu estou completamente acabada sim não liguem eu tenho aqui as etiquetas do fato porque utilizámos apenas para gravar estas peças eu depois vou devolvê-las porque é assim que se faz no mundo do cinema e no mundo da publicidade meus amores é mesmo assim as pessoas utilizam apenas para estas coisas e depois devolvem é a realidade welcome to my life a vossa roxita chorou que nem magdalena pois eu sei por isso é que eu estou a dizer ao pessoal que ainda tenho as minhas portanas não sei muito bem como mas acho que o vídeo ficou muito giro e claro um grande obrigado a esta minha amiga que é uma força da natureza esquece não tenho palavras para descrever esta minha e pronto e está aqui tudo o cenáriozinho vamos agora desmontar tudo porque a seguir temos trabalho portanto isto vai ser a correr de um lado para o outro e acabei de gravar o fail da Rita bem pessoal entretanto a minha câmara de vlog ficou perdida mas eu vou riabê-la daqui a pouco tivemos a gravar podcast aqui com o moço e acho que correu super bem uma hora e meia de conversa não chegou não chegou podem ir à vontade é muito menos mas olha assim que sair eu vou deixar lá no meu instagram portanto estejam atentos sai no dia sai no dia faz aí essa programação sai no dia 14 dia 14 de dezembro portanto ponham na agenda não se esqueçam 10 da noite dia 14 vocês vão ouvir acho que vocês vão gostar é um registro assim diferente daquilo que eu costumo ter disse as neiras no youtube ela disse palavrões ela disse palavrões começados com p e com p não foi maravilhoso porque eu assim posso dizer as neiras aqui? aqui pode dizer sim 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 no segundo as pessoas podem dizer tudo o que quiserem e vocês deviam ver o moardo vocês vão ver se vocês quiserem ver o moardo para vir a Crisinha posso dizer as neiras aqui? maravilhoso e estamos aqui no estúdio da Tambinha viemos aqui gravar e pronto vou agora tentar rever a minha câmera que deixei no evento aliás nem gravei nada no evento porque eu perdi a lá vou aqui recuperar a minha câmera de vlogs estou aqui com a Marisa e estamos a tentar salvar o site já arranquei cabelos a Marisa é um deus claramente mas mesmo assim ainda falta muita coisa pessoal e eu estou neste momento a deprimir porque mais vale uma pessoa ficar deprimida do que ficar iludida como eu já disse à Marisa portanto vamos ver se conseguimos só ver isto ainda hoje se não amanhã venho ser a nova colega de mesa da Marisa e entretanto vou-vos mostrar uma coisa gira ao menos vou-vos mostrar uma novidade fixe que é os os positores já chegaram portanto eu vou-vos mostrar assim muito rapidamente diz olá Sara Petrucci adoro mas pronto está aqui pessoal tem aqui um tabletzinho que é onde nós vamos conectar o vídeo ainda está tudo assim desmontadinho mas eu estou ansiosa para experimentar amanhã fazer as gravações com as pecinhas todas aqui direitinhas mas olhem ao menos isto traz-me algum alívio alguma alma de paz ao menos outra coisa já está despachada portanto amanhã vou montar tudo e mostro tudo para vocês o vídeo também já ficou gravado hoje por isso agora é Marisa o Deus o Deus informático que vai tratar de pôr isto a funcionar para vocês poderem fazer compras se não ninguém consegue vai fazer nada não vai sem nada estás-te a sentir pressionada Marisa estamos nisso são 9h24 mas fiquei super contente porque eu e a Marisa conseguimos configurar as coisas para pagamento pelo menos os pagamentos já estão configurados porque nós estávamos a ter imensos problemas eu gostava a ter aliás imensos problemas em configurar sozinha e realmente às vezes mais vale pedir ajuda e ter essa humildade não é? eu para mim às vezes é um bocadinho difícil pedir como eu vos descrevi ontem mas está tudo encaminhado sinto-me mais leve ainda não estou 100% tranquila mas ao menos estou mais leve hoje foi um dia super preenchido vou agora para casa e vou tentar fazer um bom exercício que já não faço há muito tempo que é deitar-me a horas decentes não pegar no computador e amanhã dar o turbo e estar bem e estar o dia inteiro completa, plena de volta destas coisas portanto eu espero mesmo que amanhã consiga terminar tudo bom dia pessoal já começamos o dia com mais um problema no site é sempre assim eu só espero que quando saia que esteja tudo impecável porque tu fazia um esforço gigante para que tudo corra bem mas já entrei em contato com o Shopify uns diziam que o problema era deles outros diziam que o problema era dos outros então eu coloquei os dois basicamente ia dizendo o que é que um e o outro ia dizer e já consegui resolver a situação basicamente estava a existir demasiado os redirects no meu domínio e não consegui entrar no site então é chato não é porque vocês depois não conseguiam entrar algumas pessoas poderiam conseguir entrar mas a probabilidade era muito pequena mas pronto está feito está resolvido o problema estou super contente porque eu pensei pronto é o fim mas hoje vai ser dia de stocks que ainda não tratei disso eu confesso que ando a deixar para a última porque acho que vai ser alguma coisa rápida e fácil de fazer então estou a tentar despachar tudo que seja mais burocrático primeiro cheguei agora ao estúdio pessoal e este é o meu traje de hoje eu sei trágico como eu diria porque eu só tenho dois lucros na minha vida ou eu sou fabulosa ou sou este pequeno ser cinzento e triste mas pronto já aprendi a viver com isso e adoro estes dias de fato treino também porque quando tenho muita coisa para fazer e tenho pouco tempo é mesmo assim que eu vou pessoal mas vamos ficar felizes porque a Rochinha já foi comprar as cartulinas para fazer as fotografias para montarmos o nosso expositorzinho portanto é isso que vamos fazer agora expositor montado já tirei a fotografia já gravei tudo entretanto pus aqui as estrelinhas como nós fizemos na campanha também para tirar mais umas fotos para publicar no Instagram amanhã e sério ver uma coisa assim completamente a produção toda feita é o maior orgulho estou tão tão feliz com a minha coleção acho que ficou tudo tão lindinho a única coisa que eu não acrescento foi o tablet porque eu tentei experimentar fazer as gravações com o tablet e tirar as fotografias e não ficava bonito por causa dos reflexos portanto aqui vai levar um tabletzinho para depois vocês poderem ver o vídeo em loja eu acho que está amoroso está lindo demais estes expositores posso-vos dizer que estive a editar as fotografias a primeira coisa que eu editei foi as fotografias para ver como é que tinham ficado com o expositor e eu estou completamente apaixonada eu não acredito que eu fiz isto no meu estúdio no chão do meu estúdio sério eu às vezes fico parva como é que eu consegui fazer isto assim mas ficaram espetaculares as fotografias parecem mesmo fotografias de estudo fotográfico daqueles que parece que foi bem caro mas na verdade foi um DIY com 3 cortilinas e funcionou portanto às vezes é mesmo vocês puxarem pela imaginação e terem bem consciente aquilo que vocês querem fazer mas low budget só para vocês verem foi o que fiz e acho que ficou espetacular modesta à parte e penso que hoje vou fechar a loja porque eu já tenho um vídeo feito portanto amanhã é só renderizar o vídeo verificar se é tudo ok eu sinto que lá está foi um dia longo e não quero renderizar o vídeo já só para garantir que está tudo bem amanhã este é o meu estado pessoal estamos a 30 minutos de lançamento e eu estou assim eu acordei ainda não larguei o computador parei só para almoçar e já tenho tudo pronto mas estou a fazer uns stories para explicar um bocadinho melhor como é que vocês podem comprar como é que vocês podem fazer as coisas de uma forma mais fácil e pronto ainda estou aqui a dar os últimos toques eu acho que até serem 6 da tarde que é quando eu vou lançar o vídeo da revelação e lançar o site é que vou parar quietinho um minuto para ver os vossos feedback mas pronto é isso acho que fazer vlog nesta altura do campeonato não é bom porque lá está vou querer andar sempre de bicha carpinteira tentar fazer mais alguma coisa que falte é oficial vejam só vocês todos aqui à espera do vídeo estamos todos super excited espero que vocês adorem agora vou meter o meu tour para ver se corre tudo bem tenho aqui um instagram também para começar a colocar as coisas vamos nessa vou começar a ter ligado um instagram oh meu Deus instagram oh meu Deus oh meu Deus está no ar pessoal está no ar oficialmente agora vou me matar outra vez para o Shopify novamente e ver tudo pessoal ver o vossos feedback e ver se vocês gostam das peças é sério obrigada hello pessoal bom domingo estas alminhas só saíram agora de casa viemos jantar fora pessoal hoje foi dia de choco tivemos a aproveitar para descansar também hoje dormi até às 11 da manhã estava mesmo morta e então viemos agora ao final do dia aqui a Lisboa passámos por umas lojinhas só para ver alguns presentes de Natal mas também gamos por não trazer nada porque nada nos agradou no fundo foi um bocadinho isso foi um flop mas vamos agora aproveitar para jantar aqui por Lisboa e vemos a um dos meus restaurantes favoritos e este também é um dos favoritos do Tommy é um dos teus favoritos é um bebê que é o Asia que é um bebê como o Tommy estava a dizer é um bom e barato nós adoramos este restaurante e para mim tem um dos melhores patais de Lisboa portanto top bem pessoal entretanto o patais chegou e eu esqueci-me de gravar o quê? o prato de chá e o... porque atacámos logo este patais é delicioso está aqui o resto para provar e o Tommy está a beber uma singa que é uma... é uma cerveja talandesa e eu estou a beber uma água das pedras porque eu adoro água das pedras e pronto é isso a nossa refeição foi dimsums de camarão que é sempre a que pedimos e sopa cantonesa e depois dividimos o patais porque as doses aqui são super bem servidas bem pessoal e resistimos a esta semana estamos na segunda-feira o que significa que vou terminar este weekly vlog por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha semana eu não sei muito bem como é que o vlog vai ficar sinceramente porque fica um bocadinho messy na minha opinião houve muita coisa a acontecer e eu acabei por não gravar tanto como gostaria e de fazer coisas mais giras e mais cinematográficas no vlog mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha semana bem realista e cheia de peripécias mas também muitas alegrias e é claro não se esqueçam que na próxima semana teremos mais um weekly vlog portanto fiquem atentos subscrevam ao canal se ainda não fizeram e é claro vemo-nos então no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.